Olá Aline Canuto, neste momento eu me encontro no Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, trazendo mais um boletim informativo. Hoje na Maternidade Santa Olímpia temos 23 internos, nascimentos 7, sendo 3 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Enfermeira que sai do plantão, Márcia. Enfermeira que assume o plantão, Isabela. Médico que sai do plantão é o doutor Antônio Augusto. Médica que assume o plantão, doutora Elma. Recepção, Nayara, Portaria, Marcos. Clínica cirúrgica, 4 internos. Clínica médica, 16 internos. No Hospital Regional Santa Rita, UTI geral, 8 internos. Enfermeira que sai do plantão, Isabelle. Assumindo o plantão, a enfermeira Laine. Médico que sai do plantão, que permanece no plantão, é aguardando rendição, é o doutor Wenderson. Na UTI neonatal, temos 6 internos. Enfermeira que sai do plantão, Ana Cláudia. Assumindo o plantão, a enfermeira Tamara. Médica que sai do plantão, doutora Flávia. Assumindo o plantão, doutora Francilane. Na emergência, a enfermeira que sai do plantão é a Carol. Assumindo o plantão, a enfermeira Ana Cristina. Médico que sai do plantão, doutor Raimundo. Assumindo o plantão, doutor José Rutelli. Na ortopedia, nós temos o doutor Aguinaldo. Recepção, Elisa e Leide. E na portaria, Flávio. Lembrando, Aline Canuto, que todos os profissionais, tanto no Hospital Regional Santa Rita, quanto na Maternidade Santa Olímpia, estão sob a supervisão do provedor-geral, doutor Pedro Gaia. Informou os maiores e melhores patrocinadores do rádio Alagoano. Charles Ultragás, especialista no que faz. Telefone e su WhatsApp para contato 999518070 e o 991-2601-24. Dividimos em até três vezes. Avante, atacarejo, tem preço, tá perto. Produtos Natubio, Fortifica São Raizeiro, pomada negra, chá, cabe, fica plena e Vitamel Gold, a vitamina do amor. Funerária Santa Rita, considerada a melhor da cidade. Inova Home Center, construindo o futuro com você. E plano assistencial familiar, esperança da Funerária Santa Rita, esse é bom. Diretamente do Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano. Programa em balo total com Aline Canuto, repórter Julián Neves.